Caraca, velho, tá muito tiro aqui, não tô entendendo nada, ai, o que que é isso que atiraram aqui, rapaz? Toma aí, receba, filho, receba, receba, eu, meu amigo fuleiro, alô, tá gravando aí, tá gravando aí, tô gravando aqui, hein? Entendo, ó, o seguinte, o cara tá caindo de helicóptero alheio, já deu uns tiros nele, entende? Entendo, não entendo, vamos pegar uns peixinhos aqui, entendo, tô de olho aqui nos aéreos aqui, ó, o Zen, ó, vamos aguentar, sem aqui, crã, não atira não, crã, não? Ah, helicóptero é bem no crã, eita, desculpa aí, APC ali, APC, APC, eu vi rapidamente de relance, Ó, o cara pulou de para-choques ali, é o que que esporta, né? É Cabeceia, o cara tá tentando entrar com ele, cê viu ali? O cara tá tentando entrar sei lá onde com o veículo, cara, que loucura Oi Aonde? Cara, quantos anos quando joga esse mapa, cara? Vamos, peraí, vou lá me vingando, vingando aquele cara que me matou, peraí Mas será que ele tá lá? Ó, ó, o cara subiu na escadinha lá Matei, F2000 for the win Ó, ó o cara tá ali O esperto é que os caras tão rindo pelas suas costas aqui, viu? Ah, velho, olha lá Quem matou? O cara, cadê-se da APC Matei Vou tentar te reviver, peraí Tô na água, velho Não vai conseguir, não É, não deu Então, nasce comigo aí Nasce comigo aí F2000 for the win, rapaz Saudade dessa F2000 Pode ficar dentro da Alpha, cara Ficar dentro da Alpha, o tempo todo aí Matei Rapaz, F2000 for the win Aí sim, hein Aí eu tô começando a gostar Tô subindo aqui Tô indo pra Alpha ali Eu subi nas escadarias aqui Ah, velho Tem cara morto aqui Na hora que eu fui atirar no cara A água subiu A água subiu E a coisa caiu Helicóptero marcando aqui Fizeram o estregoluxo aí, velho Fizeram Tá enchendo d'água aqui Cuidado Ai, cuidado Cuidado Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mata não Eu já entendi Caraca, velho Tá chegando nada, velho Tá muito escuro aqui pra mim Encheu d'água Eu vou fechar a janela Eu vou fechar a janela aqui, velho Quem que é que tá atirando ali? É a helicóptero que tava marcando a gente ali? É, eu meti um cara aqui embaixo Aqui, eu peguei ele, velho Eu preciso fechar a janela aqui, velho Ah, gostinho, velho Tô chegando nada, peraí Tá Opa, olha os caras na água Tem cara vindo pra cá, tem cara vindo pra cá Caraca, velho Caraca, velho Me ajuda aqui, fuleiro Os caras tão vindo tudo aqui embaixo, rapaz Pela água, tá tudo nadando Tô pescando os peixinhos aqui Tá de cima também Ah, meu Deus Ganhei até um troféu de Books on the... for the win F2000 for the win aqui Eu tô aqui, será? Os caras tão vindo tudo aqui, nadando De lá pra cá, de cá pra lá De lá pra cá, de lá pra cá Ih, já não consigo... Eu vou na alfa, vou na alfa Cadê você? Ah, já vi Tá, eu vou pular na água, hein Mergulhei Será que dá pra passar aqui por baixo? Não dá Pois é, ele não desce mais aqui Não desce, não é pra... Não consegue, né? Olha o cara ali Eu tô correndo dentro Ah, meu Deus Tá muito explodimento aqui Eu vazei Eu vazei Sudei, cadê? Sobe Por favor Porque o meu não sobe Ai, mentira não Subi na alfa aqui Vem um cara aqui, velho Que matou, né? Acho que matou Acho que matou Opa Opa Amigo, amigo, amigo Tô dando um vasculhamento aqui em todos os andares Aqui Cadê cima, tá? O APC é nosso que tá aqui em cima, tá? Mas tem o APC embaixo aqui Ah, tem embaixo Eu tô de médico Dessa vez não vou conseguir ajudar Eu vou destruir ele com o dano maçarico, velho Aí sim Já ativei Destruí Matei o cara Olha, matei o cara com a ponto 50 ali, rapaz Como é que sai daqui? Muita sacanagem, né? Matar um APC com... Onde foi isso aí, velho? Caraca, velho? Não sei como que eu não morri agora Aí, munição Aqui, o cara jogou aqui no chão Acabou um RPG aqui dentro Só me diz Subi na escada Subi na escada Ele, 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 ele Ele, 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 ele Subi na... Subi, subi, subi Peguei um Eu pulei E já tô aqui embaixo Matei Mas um outro me matou por trás Atiraram em mim, atiraram em mim É, eu morri Tá atrás do container verde Perto do meu corpo Tem um cara lá, o Malakoi Correu agora Aí, atirou de RPG, velho Tá do outro lado Pô, tava indo até bem, cara 8 barra 2 Olha só Comecinho de partida Cadê tu? Onde tu tá? Nesse Esse barquinho aqui Eu acho que eu saio daqui, velho Eita Não, eu não quero dirigir essa birosca, não Eu tava aqui E você não me esperou Note Tô dando ré Será que vai dar pra subir? Subi, subi, subi Pode ir, pode ir, pode ir Ai, miserável Só porque eu cheguei aqui atrás É, eu vi ali Pula, sai Tá claro Cadê? Não dá pra entrar por aqui Caraca, velho Entra aí Ah, tem cara em cima Tem cara em cima Tem cara em cima Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Tomei tiro, tomei tiro Tomei tiro Morri, morri, morri Lázar, né? Porque sai no matão Porque não deu tempo, miserável Quando eu olhei Ah, o cara morreu Não foi possível Completar a ligação Eu vou nascer na lancha E pular fora Eu nasci em você E tô te seguindo aí Eu nasci em você e tô te seguindo aí Brou aquático isso É, tinha um personagem Era de super heróis Não era que tinha um aquático? Não, aquático era o vilão do He-Man Ah, o vilão do He-Man Ah, o vilão do He-Man Ainda bem que ele não me viu Ainda bem que ele não me viu Não dá pra pular aqui Corre, corre, pega aqui Cadê você? Cadê você, fuleiro? Ah, velho Doze indivíduos o cara ficou Cadê o negócio desse? Cadê tu? Morri, morri, morri Cabe na alfa Poxa, eu tô morrendo É Pra morrer basta tá vivo Pra tá vivo basta morrer É, ué É, ué É, ué É, ué Nham, nham Pra onde vai? Pra não tomar Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Opa, helicóptero Ih, morri de RPG O cara lá de cima do prédio O cara me matou de RPG, mano Você não viu matando Cadê o RPG, não? Não Eu, eu tava atirando nele É, assim Eu tava atirando No mesmo cara que você tava atirando Mas aí eu levei um tiro E aí o tiro Me atirou E aí eu morri Os caras tão lá em cima No prédio, ó Ai Não dá pra ficar aí em cima Opa Quem tá atinando? Opa Quem tá atinando? Fela da mãe Debreio 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 Debrador Debreio Debrador Caramba Nós estamos na posição aqui Ó, os caras tão vindo aqui por baixo Nossa, o helicóptero dando sopa aqui Eu não tô Ih, caiu dentro da água Caraca Caraca, velho Como que você foi pra esse lado? Ah, você pegou a escadinha Não, pulei mesmo Eu só fico pescando os peixinhos Eu tô perdidão Eu não sei onde eu tô Ai, eu caí Eu sabia que tinha aquela escada ali, velho Eu caí Tô indo pra alfa ali Será que tem que ir aqui pelo ladinho, né? É, que miserável Não desce ali, né? Opa Ah, fio De F2000 F2000 Opa 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 Ele tá aqui em cima dos caras, né? Ou me diga aí que eu já senti Sempre eu prego nele É, isso mesmo É, tem as narujas, né? Não, tem de tudo Tem, ó, tanque de guerra do outro lado ali Pegamos a alfa, pegamos, pegamos 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 Uma alfa aqui Pegamos Uma alfa aqui Merda Caraca, velho Mais alerta na sua localização Ai, me dá Ai, me dá Caraca Tem cara em cima, velho Tem cara em cima, velho Morreu, morreu Morreu Tem um sniper ali também Tem um sniper ali também Ah, mas tem um helicóptero aí, ó Tem um helicóptero aí, ó O cara pulou Tem um helicóptero aí, ó Tem um helicóptero aí, ó Ah, não respeita a polícia Polícia é só pra que... Ih, tem um APC aí Eita, pula, pula, pula Pula, pula Ai, o boneco não pula Tem um APC aí, Berg Não deu tempo, Berg Eu pulei, eu pulei Eu pulei também, mas o tiro dele me acertou, Berg Ah, tinha outra aqui, velho Pô, tava indo tão bem 10 barra 5, tá bom, mas... Podia ser melhor Vou ter que ir de engenheiro mesmo Deixa eu pegar uma arma Essa arma aí... É, acho que... Ah, nasci na brava aqui Vamos ver se a gente consegue destruir essa... Essa... Essa lanche aí Esse lanche aí Pera aí Tô indo aí com... Com você Onde que tá a lanche? Toma aí, filho Opa Tá fechado aqui, Berg Não dá pra passar ali, hein Vi hora errada, amigo Oi? Três peixinhos aqui, ó Matei, só levei... Tinha quatro Levei três Na hora que ia matar o cara ali, mataram ele Peguei uma lanche, velho Um jogo gostoso, né, bicho? Sim, velho É uma pena que... As novas versões do BF não chegou com essa... Ah, se o BF5 tivesse bugado como esse aqui é... Nossa, tava bom demais, né? Rodasse lisinho... Ai, caí, Berg Eu achei que era um cantinho ali Não tinha cantinho Eu achei que tinha um cantinho onde não tinha, Berg Ah, olha que mentira que esse cara me matou, mano Malakói Sebranoide costaneta Ah, velho Dois... 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 Eu vi Mas como é que... Dois negócios... Eu tomei dois negócios na cara também e explodi Não é isso, né? Eu taquei dois... Como é que se diz? É... Dois vício TV, velho Desativado, desativado Como assim? Eu pulei. Você pulou. Na hora eu pulei de volta. Aí bateu você. Aí eu morri. Volta, 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 volta. Aêêêêêê! Destrui! Eu estava ali na curvinha. Nossa, cara. O barco voltou ali, hein? Eita, não deu agora. Olha, o barco. Cuidado, cara. Ele spawnou no barco aí. e aí e aí o 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 cara ficou com medo ali. Ficou com medo não. Entra. Uuuuh. Uuuuh. Não deu certo. Dá pra esbarrar oito. Ai, que lazarento tá me ouvindo. Acho que colocaram ele no Discord, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Acabei de matar o biscoito. Você tem Discord? Strike, lazarento, miserável. Pera, maninho, lazarento. Matei! Receba, Júlio Fotos! Discord, Discord. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cadê o cara? Mandar um RPG lá, vai que cola. Ali, meu querido. Olha o cara ali, ó. Opa, opa. Opa, a gente vai trocar. Compasão. Vamos lá. Nossa, deu tudo errado aqui. Caraca, velho. Ahê, rapaz. No final eu tava com que arma que é aquela? Eu, hein? Tava com outra arma, acho que eu peguei sem querer Show de bola a partidinha Show de bola Aí subi finalmente Por 130 Faz 10 anos 10 anos Não acredito Não acredito Show de bola a partidinha Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito